Ego vira meme, praticamente um deboche, tá barato também. Quem foi pro flop? Quais foram as tretas depois nas redes sociais? Eu vou te contar tudo isso e muito mais nesse vídeo. Hoje o Nogueira divulga meu arroba. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo trazendo tudo o que aconteceu no último episódio de Corrida das Blogueiras, segunda temporada. Esse foi o quarto episódio, que foi ao ar ontem, terça-feira, às 19h, no canal Diva Depressão. Você já sabe que 24h depois, na quarta-feira, às 19h, é a hora de encontro marcado aqui no Já Contei pra gente falar sobre tudo o que aconteceu no episódio e também a repercussão nas redes sociais. Agora pega pipoca, porque tá babado. A prova de ontem foi, na minha opinião, a melhor prova até o momento. Eu amei, precisava de muita técnica e definitivamente o talento para ser uma blogueira. A prova era patrocinada por nada mais, nada menos que Avon, a patrocinadora oficial de maquiagem dessa temporada de Corrida das Blogueiras. Os convidados especiais, Romulo Krika, tava lá pra dar as suas observações na hora da prova e que foram importantíssimas, deram toda a diferença. Pois é. Na bancada dos jurados, lá depois da prova também, estava Ingrid Vaz, técnica da Avon. Que luxo, né? Muito que bem. Na prova passada, quem venceu foi o Ego. E ele tinha uma vantagem super importante nessa prova que foi ao ar ontem. Ele que escolheu os produtos que cada um dos participantes utilizariam na prova. A prova, bom, a garota da capa, eles tinham que fazer uma capa pra Avon vendendo produto digna de capa de revista mesmo, entendeu? Pois é. Parecia um pouco simples, não tão simples. Mas teve gente que se enrolou. Eles tiveram 45 minutos pra realizar a maquiagem e depois tinham direito a três cliques pra fazer a capa. Quem fez esses cliques foi um fotógrafo ali profissional, um profissional da área. Mas quem tinha que dirigir a foto, a pose, como queria, não sei o quê, era tudo eles. Alguns se deram bem, outros nem tanto. Então, mas o que que Ego escolheu pra quem? Pois é, pra ele, ele escolheu a máscara de cílios 5 em 1. O Vini ficou com a paleta de sombras, a Kenya com o produto pra usar nas sobrancelhas, a Paloma com os batons e a Tabata com o iluminador. Mas eles podiam usar outros produtos da linha da Avon, afinal de contas, eles tinham ali uma maleta recheada de produto pra soltar a criatividade e fazer dessa capa um sucesso. Durante os 45 minutos ali, Romulo, Krika e Lorelay foram dar as suas dicas de como conseguir aí tirar o melhor proveito disso tudo. E a dica que a Romulo e a Lorelay deram pra Tabata foi crucial. Disseram que ela precisava dar um plus, que ela precisava dar uma coisa vibrante na maquiagem pra fazer sucesso. Então, olha só, mas antes de eu te contar qual foi o desfecho dessa prova, já clica em gostei porque isso é super importante pro canal e faz toda a diferença. Aqui no Já Contei, eu conto tudo o que acontece lá no Corrida das Blogueiras, tá? Mas eu também revelo todas as fofocas, notícias, babados, tudo o que acontece nas redes sociais. Viu no Instagram e não entendeu nada? Fica calmo, fica tranquilo, porque eu estou aqui no YouTube pra te contar tintim por tintim de tudo que rola por aí, tá bom? Então, se inscreva e ative as notificações pra não perder nenhum lance nas redes sociais. Mas que bem, olha só, antes dessa prova da maquiagem, da capa da Avon, eles também tiveram uma brincadeirinha lá no QG, que era o shade das blogueiras. Afinal de contas, o que é um fator decisivo na vida de uma blogueira? Mandar shade de vez em quando. Eles iam sortear ali, eles sorteavam o nome de um dos participantes e tinham que mandar um shade. Quem mais saiu? Ego. E levou vários shades. Entre alguns deles, ele disse, inclusive, que Junogueira, que Junogueira, eu no caso, falaria sobre o assunto. Tito e feito, estou aqui falando sobre isso. Pois é, acontece que um dos participantes disse que uma das pessoas ali sempre dizia que ia ganhar, sempre falava que ia sair muito bem, não sei o quê. E, pelo visto, o Ego achou que o shade era pra ele mesmo, porque ele não só vestiu a carapuça, como deu uma voltinha no maior estilo de deboche. Então, passados os shades, é a hora do julgamento da prova. Ego definitivamente não se saiu muito bem. O produto dele era máscara de cílios e não apareceu nada de cílios e o produto na foto também não dava pra ver muito bem o que era. Recebeu algumas críticas por isso, principalmente da técnica da Avon, que disse que é um produto incrível, maravilhoso, e que ele não estaria vendendo tão bem assim o produto. Daí, Ego me solta a frase icônica e que virou deboche nas redes sociais que a capa dele tinha um conceito, tinha uma história, tinha elementos, tinha tudo. A galera da internet está falando que Ego fala isso absolutamente em todo o episódio e que ninguém aguenta mais isso. Daí, foi a vez da Tabata. Ela usou o iluminador e fez uma pose digna de capa de revista. Tanto que disseram que ela, de fato, estava igual uma capa de Avon e acabou ganhando esse desafio. Pois é, ela tirou uma foto de ladinho, com o pinguinho caindo. Edu e Fih elogiaram que, entre um clique e outro, ela ainda limpava o produto pra entregar um resultado muito melhor. A Rômulo deu uma dica pra ela que também ajudou ela a ganhar esse desafio. Eles disseram que ela precisava dar um negócio de mais impacto. E ela passou um batonzão roxo, colocou o iluminador por cima e fez toda a diferença que ajudou ela a não ficar tão apagadinha ali na hora do clique. E ela ganhou esse desafio. Paloma fez ali com os batons uma maquiagem completa. Boca tudo, olho tudo. A maquiagem dos olhos, ela também usou o batom. E isso foi super elogiado pelos jurados. Ela ficou no segundo lugar melhor do dia. Vini usou a paleta de sobras pra fazer a sua maquiagem. Usou nos olhos e também pra fazer o batom. Acontece que o batom não ficou com um acabamento legal. E na maquiagem dos olhos fez um delineado que chamou mais a atenção do que a própria sombra. A foto, o close tava lindo. Mas, de fato, não era pra vender uma paleta de sombras. E uma das críticas dos jurados é que a paleta ainda estava fechada. Vini disse o quê? Que foi diferente. E, de novo, está no flop. Quem foi pro flop com ele? Eu já vou te contar. A Kenya fez uma foto com, lindíssima, ela tava perfeita na foto, maravilhosa, extremamente fotogênica, linda, perfeita, perfeita. Mas, o produto ficou virado pra trás, não dava, de fato, pra ver bem o produto. E isso não é de acordo com uma capa, né? Precisava o produto estar aparecendo ali bem. Então, ela ficou no mediano ali. E quem é que foi pro flop? Vini, que eu já disse, e ego. Pois é. Tabata, lá durante o seu depoimento, também falou um pouco sobre o assunto. E falou sobre quem? No namorado. E isso também virou meme deboche nas redes sociais. As pessoas não aguentam mais ouvir Tabata falar sobre o namorado. Acontece que lá no Instagram dela, ela recebeu um comentário que ela achou um pouco grosseiro. E resolveu rebater e falar no maior estilo blogueira. Com ring light acesa e dizendo que vai ser a primeira e a última vez que falará sobre esse assunto. Olha só. Eu vou falar só essa vez e não vou falar mais. Sobre, tá todo mundo falando. Ai, a Tabata só fala do namorado. Ai, não sei o que. Namorado da Tabata. Namorado. Né, namorado? Namorado. Então. Sério com vocês, eu não tava me incomodando com esse assunto. Até as pessoas passarem do limite de ser só uma crítica que pra elas deve ser construtiva. e virar um xingamento. 18 desse mês, faz 8 anos que eu e o Vitor namoramos. Uma vida inteira juntos. E não tem como eu falar que eu sou alguém na minha vida agora como blogueira se eu não falar dele. Porque desde o começo, desde o momento que eu virei e falei assim, vou criar um blog, ele tava do meu lado e me apoiava. A gente comprou a nossa primeira câmera juntos. Quando eu falei assim, quero ir pro YouTube, eu falei, eu preciso criar um canal, eu quero ir pro YouTube. Ele se dispôs no mesmo dia, falou assim, pode deixar, eu edito seus vídeos, ele edita meus vídeos até hoje. Eu sei editar? Sei, mas eu nunca precisei porque o Vitor sempre editou. E ele faz isso porque ele gosta e porque ele apoia e acredita no meu trabalho. Então, gente, o Vitor, ele é uma peça essencial pra eu estar na Corrida das Blogueiras. Ai, é você e o seu namorado que estão lá. É nós dois juntos, ele tá comigo no meu coração, no meu pensamento e em tudo que eu sei fazer. Porque tudo a gente aprendeu juntos. Juntos. O engraçado é que vocês estão problematizando um namoro que é feliz. Eu podia estar passando o maior perrengue com ele e tudo mais e infelizmente ser um namoro abusivo, alguma coisa assim, e não é. E a gente é feliz e vocês estão pondo problema nisso. Então, só que a prova de eliminação de Vini e Ego foi bem difícil. Eles tinham que recriar uma maquiagem que a Lorelay também fez em uma batata. Isso mesmo. Quem já viu esse vídeo na internet sabe do que eu tô falando. Eles tinham que fazer a maquiagem ali na batata. A Lorelay deu um exemplo e a Vini acabou copiando ali bem fielmente o que a Lorelay fez. Sem ousar demais. Já Ego ousou bastante, fez até o maçardas, cabelo, o olho da batata aberto ali. Deu uma mudada, saiu um pouco da caixa, pensou fora da caixa e, pelo visto, conquistou os jurados. Mas o resultado é claro, só semana que vem. Quem será que está livre desse flop? Já é a terceira vez que Vini vai pro flop. A galera da internet diz que ele não deve ser salvo, afinal de contas, já teve todas as chances que merecia ter. O top 5 de corrida das blogueiras, Ego, Vini, Paloma, Tabata e Kenia. Só que um desses participantes vai deixar. Quem será? Ego ou Vini? Conta pra mim qual é o seu time. Vote aqui nos cards quem você acha que merece ficar no Corrida das Blogueiras. O próximo episódio eu tenho certeza que estará incrível também. E você vai encontrar todinho o resumo aqui no Já Contei. Bom, pessoal, esse foi o vídeo falando sobre Corrida das Blogueiras. Eu vejo vocês com mais notícias sobre a internet aqui no canal. Então se inscreva e ative as notificações pra não perder nada. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Hoje o Nogueira, divulga meu arroba. Ah, que bom.